O que tem ali uma proximidade muito grande com o Zé Pedro optou por agir desta maneira quanto mais não fosse para lavar as mãos sendo que poderiam ser duas partes interessadas. Olá amigos, bem-vindo ao meu canal, o meu nome é Daculious Bons e Siosas, Bruna Gomes, Batum, Gutswa, Babru, Assista, Ajao, Carrega e Marta Video. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vai começar o Halloween. Até já. Carrega. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri